Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana e também em nome da Center Pisos, que é o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás. Gol maravilha antes de abordar o jogo de amanhã, só com relação à reunião de ontem, né, do Conselho Deliberativo Goiás. O Conselho, né, reunião foi comandada pelo vice-presidente, o Vanderlan Alcântara. E aí na bancada lá, né, da diretoria comandando a reunião do Conselho, claro, a presença do Vanderlan Alcântara, os membros do Conselho Fiscal do Goiás, o Joaquim Edson, que é o presidente do Conselho Fiscal do Goiás. E aí chama atenção, né, o ex-presidente Paulo Rogério Pinheiro foi convidado para ser o secretário da reunião. Então Paulo Rogério ontem se fez presente na reunião do Conselho e foi o secretário da mesma. E aí sobre a pauta, o valor da mensalidade dos sócios proprietários do Goiás. Qual foi a definição do Conselho, Romes? A partir de janeiro do ano que vem, o sócio pagando até o dia 10, até o dia 10 de cada mês, vai ter um desconto de R$ 150,00. Então pagará R$ 150,00. A partir do dia 11 em diante, a mensalidade, valor cheio de R$ 300,00. De R$ 300,00. Então, confirmando, né, a partir de janeiro do ano que vem, o sócio pagando a mensalidade até o dia 10, terá desconto de R$ 150,00. Pagará, então, R$ 150,00 para o Goiás. Romes, ainda existe a expectativa de, a qualquer momento, né, o presidente do CEA convocar outra reunião do Conselho. Os conselheiros entregaram uma lista encabeçada pelo ex-presidente Paulo Rogério Pinheiro, com mais de 150 assinaturas, pedindo, né, uma reunião do Conselho para deliberarem sobre possíveis alterações no estatuto. Então existe essa perspectiva dessa outra reunião do Conselho deliberativo do Goiás. E a informação que eu tive, só para encerrar, sobre o tema Conselho, que ainda hoje também os conselheiros deverão protocolar uma outra lista, com algo em torno de 85 assinaturas, pedindo também outra reunião do Conselho. E qual que seria a pauta dessa outra reunião do Conselho? Uma instauração de uma sindicância, de uma sindicância no Goiás, onde, de repente, na visão desses conselheiros, né, um determinado ponto do estatuto teria sido violado pela atual direção do Goiás. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Romes, após a sua mensagem, eu irei trazer outras informações do Goiás. Maravilha, agora são dez e vinte e um, valeu. André Rodrigues, está com pressa de se alimentar, mas não quer sair da dieta? Passe em um dos hortifrutis do Grupo Moreira. Lá você vai encontrar saladinhas e frutas e prontas para o consumo. É só escolher e comer, é uma delícia, eu já fui lá. Você tem uma moto? Conheço o plano de rastreamento da Rodsat. Se ela for roubada e a Rodsat não encontrar, você recebe o valor de volta. Rodsat, ligue agora, 0800-611-21. Venha para a família mais segura do Brasil. Olha o telefone aqui, 0800-611-21. Rodsat é líder em rastreamento de veículos em Goiás. Rol, John Deere, de sol a sol, sempre ao lado do produtor rural. Já já o Tim vem aqui para comentar. Segue você, André Rodrigues. Obrigado, homens. Em nome da Eurodísel, tecnologia a seu serviço e do Hiper Moreira. Aproveite e conheça a sessão natural do Hiper Moreira. Homens, sobre o jogo de amanhã, daqui a pouco, é no início da tarde, no meio da tarde, lá por volta das três horas, o Mancini comanda o último treinamento na preparação do Goiás, visando esse jogo contra o Sport amanhã na Arena Pernambuco, às sete horas da noite. Inclusive, em voo direto hoje, às seis horas da noite, a delegação do Goiás vai viajar para Recife. Voo direto Goiânia-Recife. E aí, Gol Maravilha, sobre o Dieguinho, né, que saiu contundido contra a equipe do Havaí. Ele foi submetido ontem ao exame de imagem. Não temos a informação ainda, o que foi detectado no exame de imagem, mas já podemos cravar, o Dieguinho está fora da viagem. O Dieguinho não vai para Recife. Com isso, o garoto Diego Caito, pintando como novidade na lateral direita do Goiás. O Messias cumpriu suspensão automática contra o Havaí. Ele volta a ficar à disposição do técnico Wagner Mancini, na telinha da Band News, na produção da Ana Lívia Dias. Aí, o pessoal do Goiás treinando, né, na preparação para o jogo contra o esporte. E só para encerrar, Robins, o Goiás ainda não comunicou oficialmente, não se pronunciou oficialmente, mas se corre a informação nos bastidores do Goiás, tá, que no episódio Matheus Gonçalves, o Goiás não conseguiu, não teria conseguido, a brecha jurídica para a rescisão de contrato por justa causa. E aí, a informação de bastidor é que o Matheus Gonçalves ganhou um gancho, uma suspensão de 10 dias, suspensão de 10 dias e mais uma multa de 40% no seu salário. Multa de 40% no seu salário, né, o Goiás, repito, não confirmou essa informação oficialmente, mas é uma notícia que corre nos bastidores do Goiás. informando a nossa Center Bizos, que agora em setembro faz aniversário, e no Niver da Center Bizos, entrega grátis para a Goiânia e a parecida de Goiânia. Gol maravilha! Tá legal, valeu!